Olá família do meu canal, Caio Jardim. Já foi realizado o sorteio da prova do Lampião daqui a pouco, o que acontece na Record. Adriane Galisteu já soltou spoilers, será uma disputa entre três peões com dois ajudantes cada. O poder da chama escolhido no R7 foi o seguinte, o dono desse poder começa o Resta 1 da roça. É galera, vai começar o tão temido Resta 1. Quem pegasse a bolinha amarela era escolhido para fazer a prova. E a Pétala escolheu Irã e Deolane para fazerem a prova com ela, serem os ajudantes dela, Pétala. O André também tirou a bolinha amarela e escolheu Pelé e Alex para ajudá-lo. E a Kerline do Grupo B escolheu a Débora e a Ruivinha como ajudantes. Pétala, André e Kerline podem ser os donos do Lampião. Para quem vai a sua torcida, diga para mim nos comentários, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like.